Excelente! Não pode ser melhor. Aqueles que vêm comigo, mesmo alguns que já vêm pela segunda vez à Madeira, acharam absolutamente extraordinário. Para mim está a ser fantástico a organização. Desde já, até queria agradecer a visita que tem sido maravilhoso. Madeira linda e o mundo português, por precioso esta visita que para mim tem sido maravilhoso. É um evento que tem que ser mantido, não só na Madeira, mas em outras localidades, para que os portugueses possam trazer o conhecimento de outras pessoas amigas à terra natal. Eu acho que a ideia que houve é a excelência que ele tem feito, porque é uma maneira de unir pessoas de todos os quatro cantos do mundo, tanto aqui como turismo, de fazer-se conhecê-los uns aos outros, de levar um conhecimento para outros que não vieram cá. É sempre bom, porque são pessoas que trabalham muito bem, têm o seu plano, sabem o que querem. Então, normalmente quando é assim, tudo sai bem. São eventos que promovem o produto português, faz também uma união, uma boa relação entre as pessoas do mundo português e também ativa os negócios, faz com que os negócios sejam mais abertos, mais amplos, mais fiais. A Madeira, para mim, era a terra de Ronaldo e nada mais que isso. Eu saio daqui com uma outra impressão e, para não dizer mais, quase me sinto uma aderência. Eu sou contente, porque existe um contentamento que existiu e a boa família que se construiu durante aqueles três dias. Vou falar que este é um contribuidor, porque é uma obra digna de origem e de contribuição. O nosso desafio é fazermos com que todos os anos este encontro, realizado há mais de 20 anos pelo mundo português, seja um espaço para as pessoas que estão nos estrangeiros se habituarem a conhecer Portugal. O nosso desafio é fazermos com que todos os anos este encontro,